Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal E hoje o pessoal vou estar mostrando aí como você está ativando ou desativando as notificações da tela de bloqueio Aí no seu Samsung S23 FE Para você que tem interesse em estar ativando ou desativando as notificações da tela de bloqueio Aí mas não sabe como, tem dúvidas O que é que você vai estar fazendo? Simples pessoal, vem nas configurações aí do seu aparelho Entrando nas configurações pessoal, você vai vir aí na opção de notificações Vamos procurar aqui por notificações Notificações Aqui em notificações pessoal, pode ver que tem a opção aqui ó Notificações da tela de bloqueio Você vai estar acessando essa opção aí tá pessoal Então clica em notificação da tela de bloqueio E aqui pessoal, pode ver que ela está ativada Vocês podem ver aí, caso você queira estar aí desativando Só você ver aqui ó, está desativando essa opção E pronto pessoal, agora você não vai ter mais nenhum tipo de notificação na tela de bloqueio Caso você queira estar ativando as notificações da tela de bloqueio novamente Vem aqui ó, dê um clique e pronto Você vai estar aí ativando essas notificações novamente Então pessoal, é basicamente esse o vídeo tá Um vídeo aí bem simples, bem rápido Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima E aí